Oxi, que viagem! Deixa o seu like! Eu estou gamado nessa morena, meu Deus Eu marquei com ela um esquema, perdeu Ela vai ser minha namorada, ela é uma gatona, não presta pressa de entalhar Sai daí babaca, pois sou eu que vou pra cima São dois contra um, pode vir que vai ter briga Ela é minha, ela é minha Eu derrubei os caras pra pegar essa novinha Seus é droguinha, seus é droguinha Então pode vir pra cima que eu tô toda paradinha Sai, encosta, bora, venha, abra a porta Me joga da parede, me chama de meu bem Sai, encosta, bora, venha, abra a porta, bora, venha Se você gostou, já deixa o like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Vizinha Gata Siga o Oxi, que viagem no Instagram Tchau, tchau 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 Tchau